Oi pessoal, eu estou com o meu livro aqui na Amazon, aqui na tela vocês estão vendo Humor Quântico da Quinta Dimensão, lançado em junho de 2023, saindo do forno, então não vou ser chato, não vou ficar lendo nada aqui para vocês, vou só contar, essa é a capa aí do lado da tela, tem um textinho aqui explicando, é a sinopse do livro, isso sempre tem, e eu pus umas imagens, esse livro tem imagens também gente, ele tem umas figuras, umas imagens, são até coloridas, é claro que em papel o livro fica em tons de cinza para não encarecer, mas quem tiver lendo em ebook e não for no e-reader, vai ver essas imagens como estão aqui, só que aqui elas estão juntas, aqui é uma montagem, no livro elas estão todas espalhadas, separadas, aqui eu fiz uma síntese, então a obra é o seguinte, ela começa séria, falando de TCCs, trabalhos de conclusão de curso, e depois vai ficando leve e engraçada, porque eu pego pesquisa científica sobre humor, para começar, então olha, essas imagens aí também estão no livro, tem o Portal 1111, esse aqui é o Postal 1111, ó, né, e aqui ó, Viagem na Maionese Mística, é uma obra que aborda os milagreiros New Age que prometem mundos e fundos, repara o cifrãozinho ali, substituindo o S, é isso que a obra aborda, né, ela fala dos exageros dos falsos espiritualistas, esses sim são ironizados nessa obra, e aqui ó, tem imagens ali ó, dos chakras de perfil, tá, tem algumas lendas e mitos sobre chakras que são explicados na obra, é claro, tudo em tom de humor, e é isso que tá aí ó, aqui tá na Amazon, porque a Amazon me permite criar uma mini página do livro, aqui embaixo do próprio ebook, né, eu faço isso pra cada uma, fiz isso pra cada uma das 33 obras que estão presentes na Amazon aqui de minha autoria, então é isso aí pessoal, aproveitem, tá, um abraço, obrigado